oi 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 que lindo eu gosto muito do meu bonequinho é sua cara, assim, um olhinho puxadinho muito parecida com você, é lindo deixa eu te fazer uma pergunta cara você já vai fazer 15 anos já né vou fazer 15 em junho na sua festa de aniversário de 15 anos você vai querer príncipe e tudo? não sei, eu acho que não essa coisa de volta assim isso não me atai muito, eu prefiro mais fazer uma viagem ir pra Disney, pra Nova York sair e viajar eu queria que você fizesse a festa de príncipe por quem seria seu príncipe? ai meu príncipe é impossível meu príncipe o Leonardo DiCaprio sinceramente ele não compareceria a minha festa por isso que ela já não quer a festa por isso né galera é lindo né gente, mas não dá é verdade, é bom então não vou nem fazer se o seu príncipe não pode vir né é bom nem fazer como é que é a emoção de ser uma boneca? você gosta da ideia? é, é não conta do mundo brincar com você claro, eu sempre tive boneca e tudo mais de pequenininha mas no dia que eu caí na real que eu tava tendo a minha boneca com a minha cara e que as pessoas falavam ai eu durmo com você de noite, eu te abraço isso me deixava assim eu ficava sem palavras agradecia o carinho de todo mundo agradeço o carinho de vocês isso me deixa muito feliz e como é que foi a esperança de você morar na Argentina? você morou, era cotopo mudou sua vida toda pra lá né? mudei tudo mas a Argentina é um país maravilhoso sabe muito bem eu amo de paixão e não teve problema nenhum em ter morado lá mudei o ano passado em 97 fiquei um ano e um mês voltei agora em 98 final de 98 você fala bem o carceliano? falo eu tive que aprender eu fiquei lendo mais eu tava estudando lá então esse veio desde a 7ª até o final da 8ª e eu tive que aprender a aprender e eu tive que aprender e os meus amigos os amigos que você fez lá continuam lá? continuam tantos amigos da escola que era o pessoal da Argentina mesmo que eu conhecia o pessoal das chiquititas da Argentina e tantos meus amigos brasileiros que alguns continuam gravando outros já voltaram pro Brasil como eu o que que você ouviu nesse tempo da sua profissão que você começou muito cedo né? mas o que você ouviu de mais interessante assim que você falou não muitas coisas legais aconteceram mas isso foi marcante o que foi de marcante na sua vida? tem muita coisa marcante acho que nessa carreira você faz muita coisa pros outros você atua pros outros você faz pra ser reconhecida pras pessoas gostarem do seu trabalho eu acho que a melhor coisa é a gente escutar uma pessoa que fala pra gente assim eu te amo eu gosto muito de você eu gosto muito do seu trabalho isso deve ser bom pra você porque eu te amo do fundo do coração estou sinceramente apaixonada tem que dizer acho que é maravilhoso isso você deve saber muito bem que lindo né? que lindo você tá sem namorado? tô tá sem? tem mas tem outra coisa boa pra fazer também a risada dela de nervosa risada de nervosa mas vai se pintar um cara legal um garoto que te entenda um garoto que respeita o seu trabalho você fica legal com ele? principalmente principalmente acho que meu trabalho tem primeiro lugar claro que o amor também é muito importante mas... é porque você vai fazer 15 anos então não acho que tá também no momento de você se relacionar legal com as pessoas você é do tipo de paquerar bastante ou você é mais tímida? não, quando me interessa muito sim como que é? o que precisa ser pra se interessar muito? ah, precisa ser bonito por fora, por dentro pra gostar de mim se eu souber que ele gosta de mim tudo bem eu paquero, se não não né? vou ficar paquerando os outros sem saber gostar de mim e que que ele não pode ser que você diz não, não? se fizer isso eu já nem olho ai, não pode me desrespeitar acho que o respeito tá acima de tudo né? e tem que gostar de mim gostar do meu trabalho gostar do jeito que eu sou né? se não imaginar uma outra pessoa você gosta do tipo assim, mauricinho? não tem nada contra os mauricinhos mas, eu acho que... uma suicida pois é né? a gente pode pensar no caso o mauricinho, todo arrumadinho ah, tem uma coisa no meio, entendi nenhum garoto no meio mais relax, não tão exagerado né? não tão maurice, não tão soldadão linda, conta mais uma coisinha sobre sua carreira algum momento assim, a sua carreira atrapalhou? seus estudos? você se viu assim, tipo assim caramba, eu não to me dedicando legal na minha carreira e nem tão pouco legal nos meus estudos? não, ah, sempre eu conversei com a minha mãe que, logo quando eu comecei a fazer comerciais de televisão minha mãe sempre me avisou que eu teria que ir muito bem na escola pra continuar fazendo comerciais que eu gostava e que eu queria fazer então eu sempre conciliei muito bem os dois sempre gravo o estudo de manhã e depois gravo de tarde falando pra pagar a gravação se tenho provas, faço depois, bom jeito não tem problema nenhum você sempre gostou de cantar? de que? cantar? cantar eu posso cantar acho legal uma coisa que você bota pra fora atuar ou cantar? atuar atuar, né? você quer ser pro resto da sua vida atriz? ou você pensa também ser outra coisa, além da atriz? não, sabe? acho que atuar também tudo que envolva assim, atuar acho que representar, cantar ou até apresentar um programa alguma coisa subjetiva pelas crianças, né? então acho que qualquer coisa e você quer se formar em que? pois é, eu ainda não sei talvez em jornalismo jornalismo? talvez ele também tá claro que tá no meio, né? tá no meio legal qual é sua melhor amiga? quem é? a minha melhor amiga é minha irmã que bom bem que eu fiquei separada muito tempo dela nesse um ano e oito meses beijo, né? mas agora a gente tá junto de novo e você tem é... diário? não sabe que minha irmã sempre escreveu e eu ficava com minha inveja porque eu sempre esqueci os dias eu nunca sabia o que aconteceu eu trocava então quer dizer, uma coisa acontecia num dia eu colocava o que aconteceu no outro sempre troquei nunca consegui escrever certinho as vezes não me enjoava de escrever deixar um monte de dias sem escrever então aí eu parei e escrevia mais qual é sua maior defeito, Fê? meu maior defeito? ah, eu gosto muito de dormir, gente é um problema qualquer coisa eu tô encostada dormindo em algum lugar e consegue dormir em qualquer lugar? consigo mesmo com barulho esses dias na gravação a gente gravou até tarde tava numa festa, música no último volume e eu tô lá babando babando vamos falar um pouco agora da tua mãe como é que ela é? a minha mãe falou muito assim pra continuar a carreira me incentivou muito acho que isso é muito importante pra quem quer seguir, né? com a carreira Ida Ida e me diga uma coisa se você fosse mãe você gostaria de ser parecida com ela ou você gostaria de ser um pouquinho diferente? não não claro assim seria parecida com ela e também tem algumas coisas que eu me referia de outro jeito sei lá é, porque eu falo isso porque a minha mãe é uma mãezona, sabe? só que a mãe ela tem uma mania de ficar com a saca que tudo ela leva pra mentira mentira de modo de dizer cuidado que a bruxa vai entrar se você não fizer isso olha ali olha tem um babudo ali ai a faca fica feita com a carinha eu falo mãe não mente pra ela eu não acho isso legal mas eu também não posso falar pra mãe não e ela fala come, come tudo senão a bruxa vai vir ai eu falo eu já passei por isso muitas vezes eu entrava na água cuidado que o povo de oito pernas vai te pegar não vai muito pro cu que ele tá lá eu não gosto de fazer mas ser uma super mãe como a minha mãe eu gostaria isso eu tiraria já vai ser uma super mãe e o que você tiraria da tua mãe? que você acha exagero? que eu tiraria da minha mãe? que você acha exagero? ah tem horas que minha mãe as vezes pega no pé né não sei as vezes as vezes eu por exemplo eu sou muito dependente e independente da minha mãe pra gravar essas coisas eu vou sozinha tudo bem não tem problema nenhum mas por exemplo pra pôr uma roupa pra ir pra escola de mãe que roupa que eu ponho eu sou completamente dependente e as vezes a briga porque eu gosto da roupa ela fala ai não eu falo então escolhe pra mim mas eu sei então as vezes a briga eu vou escolher então escolhe você já tem 15 anos ela deve papar consigo né Fê ela deve se achar a coisa mais linda do mundo deve ser só fanzona não é não? ai que deve ser ótimo ai eu acho que deve ser muito bom ter uma filha que começou a trabalhar cedo batalhou pra caramba e conseguiu chegar onde você chegou deve ser muito bom muito bom mesmo é verdade a gente pode fazer muito mais é eu acho que uma vez de ser uma mãe eu sinto muito orgulho né de ter você como filha uma menina não só bonita por fora obrigada inteligente sensível muito legal talentosa pra caramba legal vamos fazer uma rapidinha em você ah antes disso vamos ver se alguém tem uma pergunta pra fazer alguém quer fazer a pergunta aqui? aqui desse lado que quer olha dali pra Ander Marília vai queria saber como é que você se sente com os fãs do seu lado com a sede dos fãs me sinto muito bem eu adoro o carinho de vocês agradeço sempre 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 e vocês que fazem eu estar aqui no lugar onde eu estou hoje né brigadão desse lado aqui eu gostaria de saber se ela se dá bem com o elenco da novela todo sempre me dei bem com todo mundo eu não sou uma pessoa que faz muita briga não gosto muito de brigar sempre me dá bem com todo mundo mesmo que as vezes tenha algumas indiferenças mas eu faço tudo pra se dar bem legal por favor como é que você se sente agora aqui na Globo? me sinto bem é bom estar trabalhando aqui as pessoas me receberam muito bem o pessoal do elenco da novela é ótimo todo mundo me trata muito bem é muito legal só eu garanto de fazer a minha rapidinha aqui hein vamos lá Fê passa a pergunta eu falo uma coisa que você vê na cabeça e você fala tá? mãe a minha amor amor pela família vida vida é linda mas tem uma hora que acaba né família família é completamente amor é tudo que a gente precisa trabalho é bom é muito bom sucesso melhor ainda dinheiro 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 é bom mas nem tudo se compra com dinheiro isso as pessoas tem que saber futuro futuro eu não planejo o futuro mas eu espero que seja bom se tem uma frase que você normalmente pensa assim como frase da sua vida fazer o bem sem olhar a quem legal acho que isso é muito importante se as pessoas parassem um pouco agora nessa época ficar tudo tão violento se a gente parasse pra pensar que coisa mesmo né em São Paulo é uma coisa terrível gente não mas no mundo todo tá assim nossa gente de guerra tudo mais primeiro mundo, primeiro mundo essas coisas elas tão acontecendo nas escolas gente nas loucuras as pessoas entram e matam sem sem pouquinho isso é terrível se a gente amasse as pessoas se a gente olhasse e amasse ao próximo acho que nada disso aconteceria o que falta dentro do ser humano hoje em dia é amor porque o amor é completamente oposto à violência o ódio e a raiva então quer dizer quem faz uma coisa dessa é porque odeia porque tem muita coisa ruim dentro se você tivesse amor nada disso aconteceria com certeza muito bonito mesmo legal e é bom a gente ouvir isso perto do dia das mãos e eu gostaria de te dizer também mais uma coisa a ter que é muito legal receber teu carinho muito legal cara é uma pessoa que eu já falei é talentosa vitoriosa carinhosa tudo gosa né né bondosa lindona mudei agora lindona você tem né uma né exuberância o dobro do meu cara é 14 anos ela já tem uma exuberância foi abençoada é de família isso é de família é de família a tua mãe tem uma vez mas isso é de família a mãe tem a minha mãe também tem mas eu não nasci com tanto assim não mas tudo bem queria te dizer que eu adorei ter você aqui no nosso programa valeu a pena a gente esperar esse tempo todo a gente vai chegar num dia assim bem pertinho do dia das mães um sábado especial como esse brigadão tá obrigada queria te dar sucesso obrigada eu queria te dar parabéns pelo dia das mães você que é a mãe do ano vai ser vai sim de ser né a mãe do ano e eu te amo muito 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 que eu sempre ganhei algum dia estar aqui sentada perto de você quero te fazer um convite sim pra você ver que eu não estou mentindo e você pode ir lá na minha casa ver sua boneca no quartinho da Sasha claro que posso eu entendi por favor gente vamos bater palma pra nossa no fim de mim de hoje bastante sucesso não